Oi gente, salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Estou devendo aí alguns vídeos para vocês, mas hoje já vou me adiantar aqui um pouquinho. E vai ser breve a nossa reflexão aqui sobre a consagração à Nossa Senhora. Muita gente querendo saber, graças a Deus, como se consagrar à Nossa Senhora, o que precisa, como é esse negócio de consagração, por que usa as cadeias de Nossa Senhora, o que são as cadeias de Nossa Senhora. Então, muitas dúvidas surgindo para a glória de Deus, porque lá na Suma Teológica, São Tomás vai falar sobre isso, né? Que Deus mesmo, que quando faz esse movimento na gente, para que a gente procure saber das coisas dele, já é uma graça dele, a graça dele acontecendo. E eu quero dar um salve Maria para você que chegou aí nessa tarde, e que você dê um salve Maria para a gente também, para a gente ver que está sendo assistido, que está tudo ok aqui com a nossa conexão. Então, é isso, né? A gente, falando um pouquinho a respeito dos aspectos da consagração à Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grande Monfort, nós compreendemos que tem muita coisa que a gente sabe, muita coisa que a gente precisa saber. Então, a gente precisa estar o tempo todo rezando e estudando. Rezar, como Nossa Senhora pediu, agora mesmo estava conversando com uma irmã, e eu falava para ela com... estava com a alma muito agitada, né? Muito cheia de informações, preocupações sobre o cenário atual, mundial mesmo, preocupações legítimas com relação à nossa sociedade, preocupações com relação à crise da igreja. E a alma cheia, né? Inflada de tantas preocupações, de tantos temores, e de informações a respeito de mil coisas com relação ao diabo. Como que pode? Então, ela mostrava assim, né? Como que pode? Isso tudo acontecendo, essa influência toda. O diabo brincando, fazendo festa no meio das pessoas, da sociedade, das casas, dos indivíduos, de uma forma geral. Como que pode isso estar acontecendo? E eu perguntava para ela, minha irmã, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você está rezando? Você está rezando o rosário todos os dias, conforme Nossa Senhora pediu? Aí ela desconversou. Então, ela falou assim, Ah, os santos não foram santos porque ficavam rezando o dia todo, não. Eles foram santos porque eles ficavam evangelizando. Eu fico pensando, como que uma pessoa que não reza, consegue evangelizar? Ela vai evangelizar o quê? Ela vai falar de quê? De crise, do diabo, de sociedade, dos problemas com a alimentação, dos problemas com a indústria farmacêutica, com as estratégias da nova era. É sobre isso? Não, gente. Nós precisamos parar de falar sobre o diabo e começarmos a falar de Deus. Começarmos a falar das coisas que vão nos levar para Deus. Salve, Maria! Ai, que bom! Vocês já estão interagindo aqui. Graças a Deus. Muito obrigada. Então, vamos continuar. Então, nós precisamos, sabe, mudar o nosso discurso e a nossa mentalidade. Porque se nós somos aquilo que nós comemos, né? Aquilo que nos alimenta, nós vamos também ser, né? Nosso ser vai agir de acordo com aquilo que nós pensamos, que nós vemos, que nós nos dedicamos. Aquilo que nos dedicamos mais. E se nós nos dedicamos mais às preocupações, nós vamos trazer essas preocupações para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E acaba que vamos paralisar nelas. Porque a intenção dessas preocupações dos seres, né? Quer da carne, quer espirituais, é justamente fazer com que nós estejamos paralisados. A gente paralise, a gente para de rezar, a gente perde os momentos, os horários de oração, a gente perde os horários de controle da nossa vida, né? Da natureza mesmo. Então, inverte os padrões de horário, de levantar-se, de dormir. Isso, por isso também, nosso Senhor sofreu na cruz por nós e temos que observar isso também. Então, todos esses detalhes. Esse é um alerta que eu quero trazer para vocês hoje, porque nós somos chamados à perfeição. Quer dizer que nós somos perfeitos? Quer dizer que essa que vos fala é a perfeição em pessoa? Quem me conhece sabe que não, mas não mesmo. Eu estou falando isso porque é desejo de Deus. Deus fala, sede santos porque eu sou santo. E não existe santo que não reza. Não existe santidade sem vida de oração. E para santificarmos, para contribuir mais eficazmente com a nossa santificação, nosso Senhor nos envia Nossa Senhora. E essa consagração maravilhosa que nós temos que fazer um estudo, que fazermos dias de oração, de reflexão, de meditação, para nos entregarmos totalmente a ela. E quando nós estudamos, tiramos o foco das coisas que são do diabo e colocamos o foco nas coisas que são de Deus, a nossa alma cresce. E cresce tudo que está em volta. E eu quero partilhar, então, com vocês, especialmente hoje, para você que é consagrado ou para você que está sendo chamado à consagração. Então, é para todos nós. O número 59, que onde São Luís vai falar a respeito daqueles que são chamados de apóstolos dos últimos tempos. Então, ele está falando de cada um de nós, dos apóstolos dos últimos tempos. E por que nós estamos nos inserindo nesse grupo, dos apóstolos dos últimos tempos? Porque somos realmente predestinados. Esse livrinho aqui, precioso, ele é um livrinho que foi escrito há muitos anos atrás, por São Luís, ficou desaparecido por mais de um século. E depois, por graça de Deus, foi descoberto e chegou até nós. Por que Deus nos entregou essa preciosidade, esse tesouro que é o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís, Maria de Grinhão de Monfort, nesses tempos em que aflora tanto, em tantos corações ficam inflamados, o desejo de se consagrar à Nossa Senhora. Justamente porque os tempos estão extremamente difíceis. E eu vou falar, a gente ainda não experimentou um terço do que está para acontecer. Mas a gente vai focar nisso? Não. Nós vamos focar naquilo que Deus quer para a nossa alma, para a nossa santificação. Não adianta salvar o corpo, não adianta ter saúde, não adianta ter uma boa casa, uma boa informação, uma boa formação intelectual, se nós não tivermos uma boa formação espiritual. E Nossa Senhora, ela faz isso conosco através do tratado, através dessa consagração. Então, a proposta da consagração à Nossa Senhora, pelo método de São Luís, é justamente esse, né? Fazer com que a nossa alma cresça em santidade para alcançarmos graça diante de Deus. E a Nossa Senhora que faz essa ponte, né? Esse vínculo. Está aqui o meu crucifixo. Um deles, né? Porque a gente aqui tem muitos crucifixos. Graças a Deus. Recomendo que você tenha na sua casa também. E o nosso rosário, né? Que tem um terço. Mas o nosso rosário são as nossas almas de combate. E aqui, então, no número 59, Nossa Senhora, São Luís vai falar sobre nós. E eu estava rezando, né? Rezava o abraçado ao meu crucifixo, com o rosário na mão, que estava terminando ali de rezar o rosário. E me vinha muito, mas muito, essa passagem aqui. E eu falei, meu Deus, né? Eu me vi ali, né? E eu peguei, então, o tratado para ler novamente, como eu falo para vocês, meu tratado é todo marcado. Todo de lápis e canetinhas e de tudo, de círculos e tudo mais, que tem direito. E me vinha muito essa passagem aqui do tratado. Eu vou ler para vocês aqui para que vocês possam comigo também compreender e se identificarem, né? Porque a gente, eu tenho certeza que muitos filhos de Maria vão se identificar, vão se ver. Você vai falar assim, não, na hora que eu estou rezando, é justamente isso. Vê se não é para nós. Sabemos, enfim, que os apóstolos dos últimos tempos serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas da sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade, ensinando o caminho estreito, estreito de Deus na pura verdade. pura verdade, sem mácula, sem mancha, sem camuflagem, a verdade como ela é, conforme o Santo Evangelho e não pelas máximas do mundo, sem se preocupar, nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer algum mortal por mais poderoso que seja. Então, esses apóstolos dos últimos tempos serão essas pessoas, terão essas características, não temerão nem pessoas mais poderosas que sejam e andarão trilhando e ensinando o caminho estreito, preste atenção, o caminho estreito de Deus na pura verdade. não é essa porta larga que muitas pessoas vestidas, inclusive de católicos, tem para nós. Não é vestidas às vezes numa capa de catolicismo tradicional e falam não, isso aí não tem problema, isso não pode, isso, não, isso aí está liberado, está tudo ok. Não é desse jeito. Os apóstolos dos últimos tempos eles vão ser apegados à verdade e nada vai desarraigar a verdade das suas almas nem dos seus corações. E agora você vai se identificar ainda mais. Terão na boca a espada de dois gumes da palavra de Deus. Em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz. Na direita o crucifixo, na esquerda o rosário. No coração os nomes sagrados de Jesus e Maria e em toda sua conduta a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Então vamos notar aqui que essas pessoas predestinadas, chamadas para serem escravos de Jesus por Maria, elas têm algumas peculiaridades, coisas que você não vai encontrar em todas as pessoas, coisas que você vai encontrar num grupo muito seleto, porque esse grupo ele é guiado por Maria Santíssima. Então a referência desse grupo de consagrados é justamente Maria Santíssima, a referência é ela, é por ela, é com ela, é para ela, é no molde dela. É aquele molde que Nossa Senhora, Nossa Senhora fez e que saiu Maria Santíssima, esse molde que ele usa para formar os escravos dela. Então eles não vão se importar se as pessoas vão estar falando dela, se vão criticar as cadeiazinhas que usam. Nossa, mas você anda com uma coisa tão esquisita aí no seu braço, no seu tornozelo, no seu pescoço. Ai, meu, tá aqui, peraí, cadê? Você é filha do karma? Outro dia me falaram isso, né? Você é filha do karma, eu sei que você é filha do karma. Falei, ai, que bom, que bom, você identificou, é, você tá com esse, pedacinho de pano aí pendurado no pescoço, ai, que pano orgulhoso que me dá acesso à salvação. Essas pessoas predestinadas, elas não, não vão temer, sabe? Quantas ameaças eu e você sofremos todos os dias simplesmente porque somos escravos de Nossa Senhora. Quantos sapos a gente tem que engolir? Quantas palavras, né, malditas, quantas, quantos desafios, né, quantas chacotas, quantas coisas a gente sofre veladamente, muitas vezes, mas muitas vezes de forma explícita. E isso tudo porque nós queremos, sim, ser semelhantes à Nossa Senhora. É difícil, é, gente, não é fácil, mas é o caminho. E aqui, nesse livrinho, tratado, que você vai ler para fazer a sua consagração, e que você já leu quando você fez a sua e que lê quando renova a sua consagração, é aqui que está a chave de tudo que a gente precisa. E vai continuar assim, eis os grandes homens que hão de vir, suscitados por Maria em obediência às ordens do Altíssimo, para que o seu império se estenda sobre o império dos ímpios, dos idólatras e dos maometanos. Então, nós vamos estar atentos, que eu falava que a minha irmã, né, ela, uma irmã minha, ela falava, estou preocupada com as guerras, estou preocupada com os maometanos, estou preocupada com os muçulmanos, estou preocupada com as características da sociedade de hoje, estou preocupada com a nova era, estou preocupada com a crise da igreja, estou preocupada por causa disso. Olha para Maria Santíssima e deposita nela as suas preocupações, olha para o seu rosário, olha e pega e reza com fé, não é pegar e ostentar e botar no pescoço e sair por aí com, ah, agora estou protegido, né, um amuleto, quantos por aí usando como amuleto e muitos mais para profanar. Nós, nós que somos escravos de Maria Santíssima, nos apegamos ao nosso rosário, ao nosso crucifixo, sabendo que as grandes batalhas só são vencidas por grandes soldados que ostentam suas armas poderosas. Então, com elas é que nós vamos vencer. Mas, a gente pegar essa parte aqui e prestar atenção, nós vemos que quando São Luís fala que em obediência às ordens do Altíssimo é que vão se levantar esses apóstolos dos últimos tempos para quê? Para que o seu império se estenda sobre o império dos ímpios. Então, vai primeiro reinar a impiedade. Primeiro vão se levantar os ímpios, os idólatras, os malmetanos. E não é isso que nós estamos vendo hoje? É isso que nós vemos. Só que ao invés de nós ficarmos de braços cruzados e reclamando e preocupados e tudo mais, vamos empunhar as nossas armas, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos rezar como Nossa Senhora quer que a gente reze. Ela deu todas as orientações. Em Fátima, ela fala quero que você reze o Rosário todos os dias. O que eu vou fazer? Ah, eu vou ficar vendo o vídeo no YouTube. Não! Você vai rezar o seu Rosário todos os dias porque Nossa Senhora não falou veja, assista todos os vídeos do YouTube todos os dias. Ela falou isso? Não! Ela falou para você consumir todos os telejornais que passam na televisão todas as novelas. Não! Ela falou reza o seu Rosário todos os dias. E você que é consagrado, além disso, você tem que rezar a sua coroinha, você tem que rezar a oração de amor a Jesus Cristo, você tem que rezar as suas orações principais, o Ave Maris Estela, o Vene Creato, né? Pode rezar em português, pode rezar em latim também. Mas assim, você tem que saber que é isso, é dessa forma que você vai vencer essas forças que iriam se levantar. Já está escrito aqui, São Luís falou isso. Depois ele vai falar assim, olha, quando e como acontecerá? Como? Quando? Só Deus o sabe. Quanto a nós, cumpre calar-nos, orar, suspirar e esperar. Calarmos, orar, suspirar e esperar. Nós não sabemos, mas sabemos que nesses tempos nós temos que, além de suspirar, fazermos aquilo que é a nossa parte, nos levantar para o combate que já começou. E aí ele coloca aqui um salmo, que é o salmo 39, expectar, vamos ler aqui em latim, expectans expectave. Como eu falo, tem pessoas muito melhores que podem falar a esse respeito aqui, eu não sou a melhor pessoa para isso. Porém, eu tenho essa mensagem para você hoje, expectans expectave, salmos 39, versículo 2, que está aqui. O que diz o salmo 39, versículo 2, para onde nos dirige São Luiz Maria Grion de Monfó, Esperei no Senhor com toda confiança. Ele se inclinou para mim, ouviu os meus brados, tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo, assentou-me os pés numa rocha, firmou os meus passos, pôs-me nos lábios um cântico novo, um hino à glória do nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagens a Deus e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor e não segue os idólatras nem os apóstatas. Eu quero falar para você nessa tarde que se você é escravo de Maria Santíssima, se você fez a sua consagração à Nossa Senhora, ela com certeza vai te mostrar muito mais do que aquilo que você hoje já vê. Muito mais. Importa que você siga as suas pegadas, que você tenha determinação em cumprir aquilo que ela está falando para você fazer. Reza. Reza o seu rosário todos os dias. Ostente o seu... o seu grande sacramental que é o crucifixo. O diabo tem ódio do crucifixo. A gente sabe disso. Então, ostente o seu crucifixo. Deixe exposto na sua casa, sabe, na entrada da sua casa. Quantas pessoas pararam de visitar católicos quando começaram a colocar as imagens em evidência porque aquelas pessoas queriam corromper os católicos, levando os católicos para as seitas delas. Sogras, até pai, mãe, irmão. Nosso Senhor falou que isso ia acontecer. Quando chega e fala, nossa, sua casa é cheia de imagem. Não, bota mais os pés aqui. Que bom, né? Que bom que não entendeu. Dias desses, eu conversava com um amigo e ele falava assim, olha, eu fiz como você faz na sua casa. Eu coloquei as minhas imagens todas de roxo, né? Botei um pano roxo durante a quaresma porque a gente tem que viver o tempo da igreja tão bem dentro da nossa casa que é a igreja doméstica. Então, ele falava que cobriu as imagens dele de roxo. E ele não costuma receber pessoas na casa dele na quaresma nem aos domingos, corretamente, corretíssimo. E aí, ele partilhando esse episódio comigo, só que um casal de amigos chegou à casa deles e não ia rejeitar, ficaram lá conversando. E aí, o pessoal falou assim, ai, cheguei na sua casa, aquele crucifixo na porta coberto de roxo, essas imagens, assim, deu uma sensação tão ruim, não te dá não? Aí, ele falou, claro que não, a igreja está toda coberta de roxo, como é que você quer que eu esteja diferente aqui na minha casa? E aí, passou. Quando foi, durante a semana, eles foram visitar esse casal de amigos na casa deles. Quando chegou lá, adivinhem? Isso mesmo. A casa deles estava com os santinhos lá todo coberto de roxo. Aí, ele falou, ué, mas não te deu uma impressão ruim quando chegou lá em casa? Não entendi, você fez a mesma coisa? Lá, eu fiz, eu entendi, a gente entendeu o porquê, né? E a gente resolveu fazer também, a gente está fazendo. Então, é importante isso, né? Por que que eu lembrei disso? Por conta desse salmo que a gente está lendo aqui, que São Luís nos troços, se expectas expectave. É isso aí, em latim. Vamos lá, que eu não sou boa nem em português, quanto mais no latim, me aventurando aqui no latim com vocês. Mas, o que que nosso senhor, o que que traz pra gente, né? Esperei no senhor com toda a confiança, aquela alma que rezou, esperou no senhor com toda a confiança. Ele se inclinou para mim e ouviu os meus brados. E quando ele se inclina para nós e ouve os nossos brados, ele nos dá um grande presente que é Maria Santíssima. Que é a consagração total a Jesus por Maria. A consagração a Nossa Senhora. Tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo. Eu sei que muitas pessoas, pra mim, isso toca profundamente na minha alma. porque foi justamente desse charco mortal, dessa fossa de lodo que eu fui retirada. Através dos... Onde eu estava mergulhada ali com os meus pecados, arraigada, pegada neles, né? E por mais que as pessoas às vezes falam assim, mas tá errado, Jesus falou isso, daquele jeito, você fica ali, não, mas, né? Às vezes é uma orientação até de um religioso que você tá recebendo. E aí você fica ali, não, mas eu tô aqui, né? Ali, na verdade, é um charco de lodo. Só que quando você reza com sinceridade, nosso Senhor vem em seu auxílio, te dá Maria Santíssima, você reza o seu rosário, escuta o que ela está te falando nos ouvidos da sua alma e, então, você é sugado por ela. Ela te puxa, te tira daquele charco de lodo no qual você estava nadando. E o que que vai acontecer? Assentou-me os pés numa rocha. Essa é a rocha, Maria Santíssima. A nossa consagração. Essa é a nossa rocha. ela é firme, a gente não escorrega, não vacila quando a gente está sentado de pé ou sentado, né? Porque às vezes a gente descansa nessa rocha também. Firmou os meus passos. E qual a consequência disso? Pôs-me nos lábios um cântico novo. eu fico lembrando das canções que eu cantava antes. E digo assim, nem tantas canções do mundo porque eu não gostava muito dessas músicas seculares. Algumas não. A gente sempre prestou muita atenção nas letras das músicas. Então, a gente faz aquele filtro. Mas, no modernismo tem muita coisa esquisita que a gente canta porque, afinal de contas, canta na igreja. na igreja. E aí você fica assim, tá esquisito, né? Esse negócio de, sei lá, umas coisas lá muito esquisitas. Não vou nem falar aqui. Mas, pra não lembrar também porque a gente é purificando a alma. Então, tem tanta coisa esquisita é melhor a gente, né? Só que a gente fica cantando acha esquisito e continua naquilo ali. Continua. Vai cantando, vai cantando. E aí, quando a gente sai que a gente compreende que Maria Santíssima quer falar, que a gente faz a consagração que no tratado tem ali o Bene Creator, né? O Ave Maris Estela e a gente consegue entoar essas canções até em latim porque a gente nem imaginava. Tem gente que fala assim, ah, é soberba. Eu não vou aprender latim porque, afinal de contas, eu sou muito humilde. É, eu não posso, né? Isso tá acima de mim. É uma falsa humildade. Porque se Deus vai te dar graça, Ele vai te dar graça. Se for pra rezar em latim, vai rezar. Se não for, não vai. Se for pra ler uma leiturinha, eu às vezes, eu rezo em latim, né? Muitas orações, mas às vezes eu vou fazer uma leitura de duas palavras aqui, me embolota toda. Então, é assim. É graça de Deus. E aí, eu fico fazendo essa alusão, né? Quantas coisas esquisitas a gente canta quando tá no modernismo, lá naquelas coisas assim que são muito estranhas. Gente, é muito estranho. E aí, quando Deus mostra pra gente Maria Santíssima que ela vem, que você aceita e fala pra ela assim, eu quero, né? Essa consagração. Eu me consagro inteiramente a voz. Ela vem e coloca nos nossos lábios um cântico novo. As orações marianas, o rosário. Eu conheci um padre que ele falou pra mim assim, ele fez o curso de consagração com a gente, né? Graças a Deus. E se consagrou. E ele é muito católico. Mas ele falou assim, minha filha, você acredita que eu saí do seminário sem rezar um terço? Sem rezar uma ave maria? E quando a gente conheceu esse padre, ele já tinha dez anos de sacerdócio no modernismo. Dez anos. E é uma dor muito grande a gente ter esse conhecimento, mas é uma alegria imensa da gente saber que uma alminha, sabe? Que levou outras também, se converteu e que entendeu e que começou a rezar, a partir do momento que começou a rezar, Nossa Senhora não tem como deixar aquela alma ali ao Léo sem resposta. E ela vai colocar, pôs-me nos lábios um cântico novo, um hino à glória de Deus. Então vem as orações marianas, as orações do tratado, o ofício de Nossa Senhora. Quem que reza, gente? Bota aí, eu rezo o ofício de Nossa Senhora. As orações em latim, e por que não, gente? O latim exorciza. É importante, ao menos, Ave Maria em latim, você saber rezar, sabe? Ave Maria, Graça e a Plena, Dominus Tecum, Benedita tu e Mulieribus, Benedita os frutos ventres, tu e Esos. E você vai, vai rezando, e daqui a pouquinho você está rezando Pater Nostra, e daqui a pouquinho você está rezando outras orações, ou não, mas você está de acordo com o que a igreja sempre ensinou, com a vontade de Deus, e dirigido, guiado por Maria Santíssima. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagens a Deus. Então, entendam que essas coisas maravilhosas, grandiosas, nessas virtudes que nos são dadas, concedidas, são para a glória de Deus. Não é para envaidecimento de nosso, nada disso, até porque a gente é tão vazio, não é capaz de nada mesmo, nada, tudo é graça de Deus. E quando a gente vê essa palavra se cumpre, muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. São Francisco de Assis fala, evangelize sempre e se preciso for, use as palavras. Então, não são as palavras que vão converter, é realmente a sua forma de ser, sua forma de agir, a sua vida de oração, o cumprimento dos seus deveres de Estado, a diferença entre você e o mundo, a diferença entre você e as pessoas que não são consagradas, as pessoas que não rezam, essa diferença. Essas pessoas vão olhar e vão falar, meu Deus, tem alguma coisa diferente ali, tem uma coisa diferente nessa alma que eu não estou entendendo, é essa conexão com Deus, é essa vista que Deus faz daquela alma que se consagrou a Nossa Senhora, ele quer transformar e fazer mais Nossa Senhora, multiplicar, e o diabo fica furioso com isso. E eu falo para vocês, gente, uma das graças que alcança a alma quando faz a consagração à Nossa Senhora é a graça de viver a virtude da modéstia, pode ser até pegas no dia de hoje, porque todo mundo fala sobre isso e tal, mas assim, é uma fortaleza que é dada para a alma que a alma ela não consegue mais se expor, ter uma exposição, porque às vezes a gente fala que você tem que ficar escondidinho, tem que ficar calado, tem que silenciar, e tem mesmo, é verdade, isso tudo faz parte da virtude da modéstia, bem como o entendimento a respeito, por exemplo, do uso do véu, que é tão, meu Deus, mas é uma coisa assim, imensa, e eu falo por mim, porque para mim também foi assim, então, meu Deus, eu vou usar o véu, aí vai estar todo mundo me olhando, quando você se consagra, parece que você tem uma força, você ganha uma força, você não sabe de onde que é, você fala, meu Deus, sempre se usou, Nossa Senhora está ali usando o véu dela, ela é pura, imaculada, e está usando, eu tenho que usar mais ainda, então você começa a ter esse entendimento, começa a olhar para si mesmo e ver o ridículo que é uma mulher de calças, tudo mostrando ali as formas, ver que eu não posso mais ser como as máximas do mundo, e não é uma questão de vaidade não, é porque minha alma, meu Deus, caiu a ficha, entendi, que eu preciso agradar a Deus, e aí eu não vou medir esforços, mas você parece gorda com essa saia, não tem problema, qual o problema de ser fofinha, mas você está feia, está parecendo uma velha, dá de ombros, você está assim, está assado, problema, você não está mais aqui para agradar ninguém, somente, como Maria Santíssima, agradar ao seu Deus, é a Ele que você deve agradar, então essa consagração, ela age na nossa alma de forma que a nossa alma transborde, e a alma transbordante, ela só pensa em trazer para fora aquilo que ela tem dentro, então ela vai dar aquilo que ela tem, vai dar porque ela recebeu, e quanto mais ela recebe, mais ela dá, quanto mais ela dá, mais Deus dá, e mais ela recebe, e é assim, o tempo todo, então com isso, eu quero falar para vocês, que vocês guardem no coração essa passagem, que todas as vezes que vocês estiverem de joelhos diante da imagenzinha de Nossa Senhora, com seu crucifixo na mão, eu rezo com o meu crucifixo na mão, com seu rosário, segurando, ostentando aqui, você se lembre desse número 59, que você pode abrir no seu tratado para você ler também, que fala isso, então guarda isso no seu coração, na sua alma, e visualiza isso, ó, visualiza na sua alma, quando você estiver rezando, com seu crucifixo, e com o seu rosário nas mãos, terão na boca, a espada de dois gumes, da palavra de Deus, em seus ombros, ostentarão, o estandarte, ensanguentado da cruz, lembrem-se, ensanguentado da cruz, Cristo sem cruz, não é Cristo, na esquerda, na mão direita, o crucifixo, deixa eu trocar aqui, na esquerda, o rosário, e nos corações, os sagrados nomes, de Jesus e de Maria, em toda a sua conduta, toda, toda, na praia, no parque, em casa, dormindo, acordado, na igreja, fora da igreja, em toda a sua conduta, a modéstia, e a mortificação, de Jesus Cristo, quem hoje, quer se mortificar, só tem coisa gostosa, no mercado, para comprar, gente, quem quer comer, batata estragada, como, São João Maria Vianney, que estava lá, confessando, 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 tinha tempo de fazer comidinha, coitadinho, ia comer, a batata estava azeda, estragada, ele comia a si mesmo, quem quer isso, tem batata pré-frita, no supermercado, você chega, bota na high fry, agora está na moda, e vai comer, ninguém quer mortificação, mortificação, não precisa você ficar, andando de joelhos, sabe, não precisa, pode fazer, não tem problema, pode fazer, mas hoje, o mundo, só quer facilidade, qual mulher, que quer ficar ali, esfregando, lavando fraldinha, de cocô de neném, não quer, tem fraldas descartáveis, e não se mede, mais as consequências, de nada, nosso senhor, nos chama a mortificação, não só, pela beleza espiritual, que é a mortificação, mas também, pela beleza natural, porque, quando a gente, se mortifica, nós também, nos favorecemos, favorecemos o nosso corpo, nós fortalecemos, o nosso corpo, além de fortalecer, a nossa alma, então, vamos buscar, a santificação, também, através, da mortificação, então, guardem isso, guardem, essa máxima, do número 59, terão na boca, a espada de dois gumes, da palavra de Deus, em seus ombros, ostentarão o estandarte, ensanguentado da cruz, na direita, o crucifixo, na esquerda, o rosário, no coração, os nomes sagrados, de Jesus e Maria, em toda a sua conduta, a modéstia, e a mortificação, de Jesus Cristo, que sejam, essas palavras, palavras para nos motivar, nos incentivar, nos fazer seguir em frente, nessa via, estreita, para chegarmos, a nosso Senhor, conduzidos, pelas mãos, de Maria Santíssima, Deus abençoe, muitíssimo, sua vida, que você persevere, se você ainda não fez, sua consagração, não perca tempo, é para ontem, é urgente, urgente, consagre-se, consagre-se, a Nossa Senhora, por, a Jesus, por Maria Santíssima, consagre-se, se você já fez, renove a sua consagração, viva, porque quando você releu o tratado, quando você refaz os exercícios, o consagrado, geralmente, lê o tratado todos os dias, está sempre lendo, não consigo ficar sem ler o meu tratado, mas, se você, já tem o hábito, lê pelo menos, uma vez por ano, pelo menos, renova a sua consagração, seja escravo de Jesus, os tempos são difíceis, e, ficar falando de coisas difíceis, não vai resolver o problema, mas, o problema é resolvido, quando a gente age, segundo a vontade de Deus, orientado por Maria Santíssima, Deus abençoe muitíssimo, rezem pelo nosso apostolado, e, vamos, então, seguir juntos nessa via, chamadas por Nossa Senhora, clamando sempre, auxilium Christianorum, ora pro nobis, salve Maria Santíssima, viva, e... A CIDADE NO BRASIL